O livro começa com a notícia da morte do rei Saul. Davi estava em Ziklag e isso ocorreu alguns dias depois de sua batalha contra os Amalequitas. A notícia foi trazida por um Amalequita que alegou que ele mesmo havia matado ao rei Saul, ou recuperando assim a coroa do rei para Davi. Davi e seus homens reagiram com profunda tristeza. Davi acabou mandando executar o mensageiro por ter afirmado que ele havia matado o rei, o ungido do Senhor. Esse rapaz quis agradar a Davi. Contou uma mentira, não apenas para livrar a sua pele, mas para obter vantagem. Contar uma mentira nem sempre é vantajoso. Melhor, nunca é vantajoso se levarmos em conta os funestos resultados da mentira no presente e no futuro. Contar a verdade pode não ser mais fácil do que enganar, mas sempre é melhor. Quando dizemos a verdade, não precisamos inventar justificativas, criar situações ou imaginar personagens. Tanto quem mente quanto quem diz a verdade acabam se submetendo ao escrutínio dos fatos, da história, dos juízes. Mas ainda, submete-se ao homem do espelho, a quem tem que encarar a todo instante, todo dia, ele próprio. Por isso, diga a verdade e prepare-se para os benefícios, mas também para as retaliações. Que Deus abençoe você.